Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, e Deus que sim, eu me chamo Cláudia e sou aqui do ateliê Sonhos e Retalhos e hoje vamos para mais um passo a passo desse kit lindo, né, no Oxford, no tonzinho verde vocês estão vendo aí que ele é composto por esse misto aqui, a coisa mais linda, né ele é composto por, o risco dele, né, composto por a cesta, maçãs, uva e pera e uma flor gente, no vídeo anterior eu não deixei claro, eu estou pagando uma pessoa para pintar para mim porque está ficando um pouco puxado, eu estava ficando muito atordoada, com muita tarefa então eu estou pintando algumas coisas e ele está pintando outras e esse desenho aqui é exclusivo e também, gente, eu gostaria de falar que caso vocês queiram comprar as barrinhas pintadas, tá vocês podem entrar em contato comigo, que sim, eu estarei enviando para todo o Brasil, tá o kit custa 45 reais, com 8 pinturas, para um kit de 6 peças, tá bom vamos lá, gente, hoje nós vamos usar esses dois aviamentos aqui na verdade são 3, nós vamos usar o nosso passafita, com a fita bordada em inglês esses aviamentos, como também o nosso viés, que nós estamos usando o largo, tá, gente eles são da loja Shopping das Máquinas, vou deixando, passando o arroba aí, é arroba Shopping das Máquinas, temos uma parceria e lá, gente, o precinho é um dos melhores do mercado e se vocês quiserem adquirir, podem entrar em contato, que ele envia para vários lugares do Brasil via Correios e se você for da região, gente, vale super a pena vocês lá na loja conferirem tudo que eu estou dizendo aqui, vou deixar todas as informações da nossa parceira aqui no box de informação, tá na descrição do vídeo, vocês vão encontrar tudo, tá bom e vamos usar também, gente, a nossa bela etiquetinha da nossa nova parceira no vídeo anterior, gente, eu esqueci de mostrar para vocês opa, no vídeo anterior, gente, eu esqueci de mostrar para vocês mas foi colocado, tá, nossas etiquetinhas e essas etiquetas, gente, vocês conseguem ela pelo precinho muito bom lá ela está com várias, várias promoções ela faz promoção semanal, tá, gente toda semana ela faz promoções e vocês podem estar aí também adquirindo a de vocês eu vou deixar o arroba dela passando aí que é Luciana Underline Cravo e também no box de informação, tá vamos usar a nossa etiquetinha também, tá além dos aviamentos vamos usar a nossa etiquetinha agora vamos para as nossas medidas, tá para a nossa frente principal a peça que nós vamos fazer, gente é a galão de água, tá então vamos lá para a nossa peça principal, que é a da pintura nós vamos usar, gente, ela de 35 ó, ela está de 35 de largura por 42 de altura na mesma largura de 35 nós vamos cortar o nosso bordado inglês e o nosso passafeta e vamos colocar ele nessa posição aqui, tá ó, nós vamos passar primeiro uma costura na parte de baixo e outra na parte de cima, tá ok eu vou fazer isso na minha máquina e já volto com vocês, tá bom eu vou separar aqui para nós ir tudo junto, tá bom ó, nós vamos agora eu vou dar uma diquinha para vocês o meu galão de água, ele fica em torno de 90 a 92 centímetros, tá bom a primeira peça principal, ela tem 42 de altura por 35 de largura e aí a peça de trás, eu vou completar para ela ficar com 92 se a minha tem 35, eu cortei essa aqui com 58, tá ok e a altura é a mesma, 42 o nosso círculo, ele tem que ficar de 28 centímetros de diâmetro já foi cortado aqui e tem vários vídeos que eu ensinei a vocês cortar o círculo em... perfeito, tá em... forma circular uma forma mais prática, mais fácil vocês pesquisem aí tem na... numa playlist só cortando aqui de cozinha vocês... vale muito a pena vocês ir lá ver e agora vamos para a montagem aqui no meu círculo e na minha peça de trás eu vou passar no overlock, tá e o que é que eu vou fazer? quando eu for para o overlock eu vou pegar aqui o meu próprio viés tá e vou chegar nessas partes aqui, ó em uma das laterais deixa eu ver se tá pegando e vou fazer essa marcação aqui, ó porque eu vou eliminar esse biquinho aqui, ó tá, no meu overlock e vou fazer isso na minha peça principal também e já vou aplicar, meninas o meu bordado inglês e o passa-fita então, no overlock eu já vou e levo essas duas peças e vou colocar o bordado inglês e o passa-fita nessa principal porque quando eu for para o overlock eu levo as três então eu sinto na máquina e faço acabamento nas três, tá bom? prontinho, meninas as três peças finalizadas no overlock caso vocês não tenham overlock, gente não tem habilidade com viés e quer muito trabalhar com kit de cozinha eu fiz um curso com dez peças esse curso tá disponível ele é vitalício você vai pagar ele apenas 110 reais nesse curso vai ter ele pro resto da vida e com ele você pode expandir o teu negócio você não vai precisar de nem overlock de nem viés pra tá fazendo o kit de cozinha ele ficou lindo maravilhoso vou deixar passando uma foto aí pra vocês verem e tem várias meninas me ligando dizendo que está produzindo muito, 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 muito mesmo com o curso então vale super a pena vou deixar o link do curso caso vocês queiram adquirir no primeiro vídeo no comentário fixado aí, tá bom? e é isso, gente passei no overlock minhas duas peças e botei a bordada em leite passa fita overlock também agora nós vamos botar o viés vou começar pela minha parte de trás, tá, gente? a minha pecinha de trás e aí a parte de cima não vai viés, tá? só as laterais e a parte de baixo aonde a gente arredondou, tá? e aí, ó eu vou colocando o viés na costura reta antes eu ia com o guia mas tanto o oxford ele possibilita você ver a parte de trás dele porque ele é um tecido um pouco fino tá? como também, ó eu dando essa amassadinha aqui, ó essa pré-amassada facilitou muito, muito, muito mesmo então eu venho, ó sem segredo nenhum e vou costurando o meu viés e é isso, gente agora eu vou colocando e vou botar uma musiquinha aí pra vocês me acompanharem E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, ó, eu abraço aqui, ó, começo da parte de cima e venho fazendo a nossa costura. Peraí, tá, gente? A agulha quer soltar a linha. E vamos fazendo isso aqui. Quando você chegar na altura aqui, mais ou menos de... Deixa eu ver, tá? De 15 centímetros, nós colocamos a argola, tá? A argola não, a faixinha, gente. Então, eu tô... Eu tô ficando é louca. Eu quero falar uma coisa, eu falo outra. Ó, cheguei aqui na minha altura de 15 centímetros. Vou medir novamente pra passar tudo certinho pra vocês. Isso. Na minha altura de 15 centímetros, eu coloco a minha faixinha, a minha faixinha, né? E passo a costura, tá? Ó, aí a gente vem aqui pra colocar na mesma altura, tá, gente? A perfeição... É muito bom você fazer a peça e depois que ela tiver finalizada, você não achar nenhuma imperfeição. Às vezes, a gente vê a imperfeição, mas o cliente não. Mas eu gosto de estar bem comigo mesma, sabe? Prontinho. Acabamos de colocar viés nas três peças. Agora, nessa peça aqui, nós vamos dar duas costurinhas ainda, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não tem essa partezinha que a gente colocou? Nós vamos tombar ela aqui e vamos passar uma segunda... Eu tô colocando assim, gente, porque eu vou colocar botão. Se caso vocês não tiver ainda o balancinho, vocês colocam ele grande pra dar uma amarração atrás, tá? E se caso vocês não tenham o balancinho e tenham interesse em comprar, no Shopping das Máquinas também tem ele no tom rosa. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E lá vocês podem parcelar em várias vezes no cartão, tá? E tem botão também, tem tudo lá. Então, vale super a pena, tá? E se você não tem o interesse do balancinho, você pode estar colocando também aqui, ó, um pedacinho de velcro. Ou também, vocês podem estar colocando ele grande pra fazer a amarração. Ou pode também estar colocando a fitinha de cetim no mesmo lugar. E fazendo esse acabamento aqui. Tá? Tem várias opções. Ó. Coloquei. Tá? Vou tirar todo o pedaço de linha. E aí, eu vou agora repetir no mesmo do outro lado. Pronto. Aí, agora, vamos fazer a união de todos. Ó. Eu começo pela parte de cima. Tá? Pego o meu círculo. Aí, ó. A parte principal de um lado. E o meu círculo de outro. E aí, ó. Eu começo a fazer... É... A costura. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sigo essa mesma costura aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu não sigo essa costura. Eu vou seguindo outra costura aqui na borda, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Fiz a colocação. Não dou retrocesso. Tá? Ó. Como é que fica. Aqui, ó. As duas costuras. Tá bom? E agora, gente. Todas as vezes que eu vou colocar a minha parte de trás. Eu vou sempre olhar onde tá a minha etiquetinha pra colocar pra fora. E vou sobrepor ela aqui, ó. Viés com viés. Desta forma aqui. E vou medir, gente. Sim. Eu meço tudo bonitinho. Pra me saber a quantidade que eu vou colocar. Tanto pra um lado, como pra o outro, tá? Deixa eu medir aqui e vou mostrar pra vocês. Olha o que passou. Tá vendo? Ó. A quantidade que passou. Então, aqui, eu já sei, ó. Que eu vou poder passar mais um pouquinho. Ó. Além do meu viés, tá? Eu vou só passar aqui, ó. O viés pra um lado e viés para o outro. E vou vir aqui. Vou começar de trás, onde tá o meu viés. Retrocesso. E agora, eu fecho a peça. Vou eliminar aqui. Ó. Tá vendo que aqui, ó. Ficou do mesmo jeito, ó. Viés pra um lado e viés para o outro. E agora, é só finalizar com retrocesso aqui, ó. E tirando o botão que a gente precisa colocar, nossa peça já tá pronta. Eu vou pausar e vamos lá pra nossa bancadinha. Meninas, minha peça já tá dentro de um galão aqui que eu tenho só pra modelo. Gente, vale super a pena mostrar pra vocês. Olha que linda a posição que eu escolhi a minha etiquetinha. Deixa eu focar aqui. Olha só. E aí, ó. O acabamento ficou perfeito. Um sobre o outro. Olha só que lindo que ficou aqui. E agora, eu vou colocar os botõezinhos aqui. E volto pra mostrar pra vocês. Mas, olha. Tanto do lado como do outro. O acabamento ficou perfeito, ó. Um viés sobre o outro. E, ó. Desse jeito aqui. Tá vendo? E aí, eu vou colocar os botõezinhos e mostro a vocês. Já prontinho, tá? Então, meninas. A peça é um pouco grande. Vou tentar mostrar pra vocês em detalhes, tá? Olha só. A parte da lateral. Como que ficou linda. Aqui, ó. Ficou o nosso botãozinho. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Ficou desse jeito aqui. Deixa eu colocar novamente. Ó. A partezinha do viés ficou assim. E aqui, ó. Ficou perfeito, ó. Eu coloco um copinho aqui na ponta pra auxiliar. E olha só, gente. A identificação do meu trabalho está aqui. Ateliê Sonhos e Retalhos. E atrás, gente. Olha só. O meu WhatsApp. O meu Instagram. E o meu contato. O meu canal. Ateliê Sonhos e Retalhos. E olha que perfeição que ficou essa peça, gente. Vê se não dá pra gente morrer, de amores. É porque eu não tô conseguindo mostrar ela inteira pra vocês. Mas, assim que eu terminar, com finalizar peça por peça. Eu vou postar a foto dela inteira pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Olha só. Tirei do garrafão, gente. Eu me despedi. Mas, eu ia que sem o garrafão. Dá pra vocês verem melhor a belezura. Da peça. Ela quase inteira. E olha só que lindo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Tá? Ó, outra coisa também, gente. Que eu acho que vale super a pena eu mostrar. É a parte do avesso, tá? Olha como que fica perfeito. Tá? Todo colocadinho. E é isso. Às vezes a gente esquece de mostrar os detalhes. E passa despercebido. Mas, é isso. A peça fica linda na parte avessa. E ela, em si, já é super fofa, né? Eu espero que vocês me entendam. Que vocês estejam gostando. Caso não estejam entendendo. Ou surgiu alguma dúvida. Pode me perguntar. Que eu vou dar uma maior atenção pra vocês, tá? E é isso. Um forte beijo no coração de vocês. E até o próximo passo a passo. Tchau. Tchau. Obrigado.